Nesse programa, você que curtiu a quarta temporada de Cobra Kai vai conhecer a história do campeonato regional de Karate. O All Valley Tournament, ele existiu na vida real? Vem comigo nesse vídeo pra saber. Começando mais o Multicast, eu sou Cesar Monteiro. O All Valley Karate Tournament é um torneio de Karate visto na trilogia clássica Karate Kid e na série Cobra Kai. Na história, ele acontece ali na região do Vale de São Fernando, na Califórnia. É um torneio que reúne os melhores alunos de todos os dojos daquela região. O evento é supervisionado por um comitê de especialistas em Karate. O All Valley Karate começou a ser disputado em 1968 e a Academia Cobra Kai começou a disputar o torneio a partir do final dos anos 70. Entre o final dos anos 70 e 1983, foram quatro campeonatos da Cobra Kai. Apesar de ter começado nos anos 60, a gente só tem registro de um campeão em 1981. Na ocasião, o torneio foi vencido pelo Daryl Vidal, da Locust Valley Karate Club. Não se sabe o oponente e também não se sabe o placar. Em 1982, aí a gente tem uma vitória da Cobra Kai e foi o Johnny Lawrence que venceu o torneio. Não se sabe o oponente nem o placar. Em 1983, o All Valley Tournament Sub-18 foi vencido mais uma vez pelo Johnny Lawrence da Cobra Kai, conseguindo aí o seu bicampeonato. E a vitória foi em cima do Tommy, também da Cobra Kai, que fazia parte ali da gangue do Johnny. A vitória do Johnny se deu por um belo de um 3 a 0 em cima do Tommy. E aí chegamos ao All Valley Karate Tournament de 1984. Naquele ano, todo mundo sabe, o vencedor foi o Daniel LaRusso da Miyagi-Do, em cima do Johnny Lawrence, defendendo o título da Cobra Kai. Vitória do Daniel por 3 a 2. Em 1985, houve uma mudança nas regras do All Valley Karate Tournament. Agora, o campeão da edição anterior era automaticamente levado à final, sem passar pelas eliminatórias. Como a gente viu no Karate Kid 3, essa final foi disputada entre o Daniel LaRusso do Miyagi-Do e o Mike Barnes da Cobra Kai. Foi uma luta duríssima do Daniel, que conseguiu vencer na morte súbita por 1 a 0. Depois do All Valley Tournament de 1985, a Cobra Kai foi banida pelo comitê, devido ao excesso de violência e deslealdade entregados pelo Mike Barnes, supervisionado pelo Terry Silver e o John Kreese. No período entre 1986 e 2016, não se sabe quais foram os vencedores do Campeonato Regional Sub-18. Em 2017, o vencedor foi Exander Stone, da Topanga Karate, oponente desconhecido, placar também desconhecido. O All Valley de 2018, a gente já vê no final da primeira temporada de Cobra Kai. O Johnny Lawrence, que reabriu a Academia Cobra Kai, teve que recorrer ao comitê para que a Academia pudesse voltar a competir, uma vez que estava banida do campeonato. Só que durante a reunião, a gente descobre que o Daniel, que chega e toma um assento, ele era membro do conselho. E, obviamente, ele não queria que a Cobra Kai voltasse a participar. Mas, numa reunião a portas fechadas, o comitê decidiu que a Cobra Kai seria reintegrada. Em 2018, ficamos sabendo que houve uma mudança de cor do tatame, que era vermelha e foi para azul. E a data também mudou de dezembro para maio. Os alunos mais notáveis da Cobra Kai, então, eram o Miguel, o Hawk e a Aisha. A Aisha ficou nas quartas de final, o Hawk e o Miguel conseguiram ir para a semifinal. A final foi disputada entre o Miguel e o Rob. O Rob se inscreveu como independente, uma vez que o Daniel não queria mais treiná-lo depois que descobriu que o Johnny era o seu pai. E o Daniel, no último minuto, chegou no torneio para ser o técnico do Rob. Daí, o Johnny ficou numa situação bem complicada, que foi por quem ele iria torcer? Para o filho dele, que na verdade estava sendo treinado pelo rival, ou para o discípulo dele. Vitória do Miguel por 3x2. E aí, chegamos a 2019. Depois de toda aquela confusão que aconteceu, aquela briga épica que aconteceu na West Valley High, o comitê decidiu suspender o Alvarem. Só que a decisão acabou sendo anulada, depois que o Miguel e a Samanta entraram com um recurso. Atenção! Agora vão vir alguns spoilers de Cobra Kai temporada 4. Então, caso você ainda não tenha assistido, vai ficar um aviso de spoilers no canto da sua tela. Você tira o áudio, e quando o aviso sumir, você reativa o áudio. A edição 2019 introduziu uma rodada preliminar de habilidades, para que os alunos de cada dojo pudessem demonstrar suas habilidades com catar e armas brancas. Também foram criadas divisões de meninos e meninas. Cobra Kai ganha a liderança na contagem de pontos, depois de ganhar o primeiro lugar na competição de habilidades. Miagdo termina a rodada em segundo. Depois que Divan é eliminada da competição nas quartas de final no feminino, as chances da Eagle Fang residem em Miguel no masculino, além de as meninas certas serem eliminadas. Só que Miguel abandona a competição, encerrando efetivamente a corrida de seu dojo no torneio. Aí, a Miagdo precisa vencer as duas finais, tanto do masculino quanto do feminino, para sair vencedora, enquanto a Cobra Kai precisa vencer apenas uma das duas. Então, o Ovali de 2019, na final do masculino, teve vitória do Eli da Miagdo sobre o Robby da Cobra Kai, vitória por 1x0 na morte súbita. Já no feminino e na grande final, a vitória foi da Tori da Cobra Kai, em cima da Samanta da Miagdo. Vitória por 3x2. E no final das contas, o Ovali Tournament existe ou já existiu? De fato, o Ovali é fictício. Mas, em 2016, começou a ser disputado um campeonato ali na região de Huntington Beach, na Califórnia, que era o SoCal National Karate Championship. Muito parecido com o Ovali, ele também permitia participantes de todas as idades, sexos e níveis de habilidade. O SoCal foi realizado entre 2016 e 2019. Não teve o campeonato em 2020, obviamente por conta da pandemia, e em 2021 também não houve o retorno do evento. E a edição 2022, até o momento, está garantida. O Ovali nunca existiu, mas os fãs podem visitar os locais onde foram feitas as gravações, tanto do Karate Kid de 1984, quanto do Cobra Kai. As filmagens do torneio do filme de 1984 foram realizadas no Matadão Gynasium, dentro da California State University, em Los Angeles. Já a série Cobra Kai usa como locação o ginásio da Kinsall State University, em Marieta, na Georgia. Agora quero saber de você. Sabe de mais alguma curiosidade sobre o Ovali Karate Tournament? Ou quer saber de mais alguma coisa sobre o torneio do Karate Kid de Cobra Kai? Deixa aqui nos comentários. Está chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho